E aí E aí o E aí 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 no não friendly I am copy You e o Tife e pô é mano tá brasileiro por brasileiro caralho porra aqui é gringo meu irmão entra aí com a mão para cima se não vou meter a tua bunda e arrancar lá fora tô brincando entra tá de boa? Tá sozinho? Não, tô tranquilo, pô. Acabei de paunar. Então, entra aí, entra aí, na Humilda. Tô aqui em cima, ó. Sem arma na mão, pô. Vim com arma na mão, vou dar rasgadão. Não tenho nada, mano. Não tenho nada, cara. Se vim com arma na mão, eu vou rasgar na bala. Se vim sem arma, é na amizade. Ó, hein. Aí, vem cá, chega aí. Aqui, ó. Dois armas aqui, ó. Não, dropa essa blusa aqui na Humilda. Deixa eu só ver aqui se não tem arma na blusa aí. Já morri assim, já pra grimp, pra BR, mano. Que isso, mano. Na Humilda. Pô, sou policial, tem que fazer a geral, meu parceiro. Foi tudo, ó. Boa, boa, boa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Você tava lá em cima? Ali em cima? Tava, tava. Entra aí, entra aí, entra aí. Fecha a porta aí. Boa, tamo junto aí. Você tá jogando solo aí, mano? Tô, tô. Foi tu que matou todos esses zumbis na cidade? Não, mano. Acabei de chegar. Eu tava lá em E-Sacker e aí acabei vindo em 9 grade. Lá em E-Sacker tava dropando muito meu FPS, tá ligado? Aí eu vim pra cá, velho. Tá precisando de alguma coisa aí? Ah, tá ligado. Acabei de paunar aqui. Pô, não, pô. Acabei de paunar, pô. Um suquinho aí. Ô, mano, eu posso fazer um teste pra você? Na moral, eu tenho uma bolsa aqui, mano. Eu queria testar ela. Pode ser. Se der ruim, você volta aí. Vira de costa. Você não pode olhar, que é uma surpresa, mano. Sem zoar, não é humilda. Fica aí, não vale olhar, não. Ah, tá bom, tá bom. Não, se eu olhar é desumilde, hein. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Depois você volta aí. Ah, tá tomando sanguinho, pô. Morri! Deu ruim, velho. Caraca, deu ruim, mano. Desmaiei o cara, velho. Mas não morreu, não. Tá de boa. Vou dar um de besta. Vou falar que eu fui aplicar em mim e apliquei nele. Mano, desculpa, mano. Eu fui aplicar em mim e apliquei no C, mano. Tu me deu teu sangue, caralho. Mas o que faz isso? Vai mal? Sim, pô. Porque eu não sou o mesmo tipo que teu. Eu tô todo fudido agora. Mas abaixou seu sangue? Não, não. Eu tô com uma doença agora, pô. Não, tem remédio aqui, mano. Calma aí. Toma isso aqui, ó. Bessissário aí. Pô, eu queria testar. Se eu poderia passar pra um amigo, tá ligado? Esse sangue aí. Não, não. Tu pode, tu pode. Mas como é que eu sei, então, qual que é o jeito do sangue? Vamos ver, galera. É, tu tem que pegar um teste de sangue, tá ligado? Já viu? Não, não. Como é que é esse teste aí? Fala pra mim aí, explica aí. Mas será? É um itemzinho, né? Desinfetante. Desinfetante ajuda, mano? Vê aí. Ou não? Não, acho que não ajuda não. Ah, foi mal, mano. Eu sou novo no game, porra. Então é um itemzinho. É um itemzinho aí que tu usa. Que aí você pode saber qual é o teu sangue. Aí vai ficar aparecendo ali em cima do teu sangue. Tá, mas pera aí. Agora, o que eu tenho que fazer pra te ajudar agora, mano? Ah, nem sei, mano. Esse eu nunca peguei, não. Mas pera aí. Seu sangue tá baixo ou tá de boa? Não, não. Eu tô com uma doença. Eu sei que alguma merda vai acontecer. Não, vai não, mano. Porra, então agora é a minha missão de proteger, caralho. Vamos sarar o C. Não, porra. Como é que é o seu nome aí, mano? Eu nem sei, pera aí. Meu nome é Breno. Boa, mano. Sou o Jão. É nóis. Fala, Jão. Mano, ele não sabe quem é eu, velho. Ele não sabe quem é eu, hein? Ele não sabe quem é eu, hein? Ele não tem problema, né? Porque o porra... O que é teu? Não, eu acabei de entrar aqui, porra. Tem loot aí? Aí, pega aí, pega aí. Ei, mano, na moral, se eu te der uma arma, você vai me matar, velho? Não. Não, na moral, tem uma arma sobrando aqui. Essa arma aqui, um cara falou que é boa, mano. Não, se eu te der uma moral, eu sei... Não, eu te juro, não vou matar, não. Eu não mato, eu não mato BR, não. Não, mas pera aí, mas como é que eu posso confiar em você, mano? Aí é o problema, velho. Vamos ter que fazer uma parada para confiar. Ah, sei lá, mano. Nós dois estão no BR. Não, eu tô de boa. Se fosse pra te matar, eu já tinha tirado e matado. Eu sei que tem uns BR que é safado, mas eu tinha... Mas eu morrer a qualquer momento. Meu sangue tá amarelo agora, já. Não, vamos te ajudar, mano. Agora a nossa missão vai te ajudar. Foi, mano. Foi mal mesmo. Eu achei que poderia aplicar. E isso aqui enche a sua vida, velho. Porque os caras falaram que quando a vida tá baixa, você usa essa parada, o bagulho sobe a vida, não é? Pera, você aplicou o quê? Um balão de sangue? Eu tô com sangue baixo. Aí os caras falaram assim, quando tá com sangue baixo, você vai encontrar um amigo e vai pegar o sangue do seu amigo, misturar com o seu e aplica em você, o cara falou. E aí salva o seu sangue. Então eu aplico... Mas aí tu misturou? É, eu misturei o seu com o meu e apliquei em mim também, mas tá zoado. E aí, como é que tá? Tipo, eu puxei o seu sangue... Ah, aqui tá. Acabou, acabou, acabou. Então eu puxei o seu sangue e coloquei ele em mim. E agora o que eu faço? Será que eu tô com vírus? Pô, mas não sei ver isso não. Tô com Covid, porra. Você tá com algum bagulhinho lá de Covid? Eu tô com uma gota d'água e um monte de onda, mano. O que será que é isso? Gota d'água e um monte de onda. Caraca, ele não vai cair na bait. Ele não vai cair na bait. Meu sangue já tá voltando a subir. Tá, então ó, é o seguinte, mano. Como é que é seu nome mesmo, mano? É Breno. Ah, o Breno, ó, na moral, vou confiar, mano. Não, tranquilo. Cara, eu vou aí na sua casa, mano. Porque eu trabalho, na real, de verdade, eu sou do policial. Então eu pego o seu endereço e vou te caçar, porra. E eu trabalho em São Paulo ainda, que eu trabalho com crime cibernético, tá ligado? Sabe o que é crime cibernético? É isso aí que eu, ó. Não sei se eu senti isso. Então, tá ligado, mano. Então eu vou dropar aqui pra você, ó. Mano, se você me matar, velho... Não, eu te juro, cara. Eu te juro, João. Te juro. Porque se você não me matar, vai ser tipo Batman e Robin, tá ligado? Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. E a gente vai meter bala nos caras que aparecerem. Não, eu tô falando... Eu tô falando na boa. Eu não mato BR. E a gente só vai recrutar BR se vir peladinho. Se vir BR armado é bala também. Fechou? Mano, eu vou dar essa arma na humilda, velho. Na humilda, hein, mano. Ó, tá na mão. Na humilda. Confiei. Confiei, tá na mão. Caralho, maluco. Nunca nem vi essa arma. Os caras falaram que essa arma é boa. Eu peguei no willy drop, mano. Mano, confiei. Na humilda mesmo, velho. Quanto tempo tu tá vivo? Tô dois dias, mano. Desde ontem, anteontem. Caralho, mano. Tipo, eu jogo muito COD, tá ligado? Então eu manjo atirar, pá. Só que eu não manjo fazer as paradas aí, tá ligado? E aí os caras... Eu tenho conhecimento, mas não manjo se você atirar, não. Então, eu matei uns caras lá em ESEC, que é a cidade maior, né? Que tem um zoológico. E aí eu vim pra cá agora, mano. Porque lá tava com muito baixo o meu pesquico, tá ligado? Caraca, sou da polícia de cibernético. Então fechou, mano. Pode falar. Ó. Ih. Opa, ó, ó. Chegou o vacabundo aí, mano. E aí, meu irmão. É BR aí, porra. No friends, man. I am copy, my friends is copy. E o chief, man? I don't know what you're saying. Oh. Come here, heads up, man. Come here, heads up. Ok? Não, peraí, peraí. I can hear you. You are friendly, dude. You are friendly, but... You just said this... Caraca, desumilho, falou pra uma igreja, que é ruim. No, no, he doesn't speak English very well. No, that's okay, that's okay. Tá de brinquete, vagabundo? So, are you armed or not? Caraca, falou que o meu inglês é ruim, galera. Porra, aí é foda. Ok, então... If you can, you can come in. We can give you food or water if you want, but you don't show any arms, okay? Caraca, me deu uma aula de inglês, hein? Me deu uma aula de inglês, hein? Alright. You want me to open the door or... Se mirar o bagulho, vai ser louco, irmão. A porta... Não é pra atirar nele, não. Ele vai entrar aqui, irmão. É a mão pra cima. Se ele tira a mão pra baixo... Confia não, confia não. Ok, come in, come in. Come in. Vou dar logo uma coronhada. Vou dar logo uma coronhada, que eu sou doido. Ok. Watch the friend! Watch the friend! Watch the friend! No, I can't do... Oh, sorry, 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 sorry. Miss click, miss click, sorry. Oh my God. Bug my bottom, man. Bug my bottom. What? Bug my bottom. Oh, ok, sorry. Hello, my friend. Come in here. What's your name? That's fair. Aí, fala pra ele aí que ele é nosso prisioneiro. Gente, só quer saber onde estão os amigos dele. Que tá ligado que ele tem amigo, ele não tá sozinho. Esse aqui é o Lester do GTA, porra. Esse é o Lester do GTA. Yes. Ok. Yes. There's a guy in the town killing all those homens. Não, vai traduzindo aí, porra. It's not us. Eu não sei falar inglês, não. Vai traduzindo aí, porra. O que ele falar? Pô, tô falando pra ele que ele tá sozinho. Ah. Acabou de chegar. Tô falando pra ele que tem outro cara na cidade matando a galera. Fala pra ele assim, ó. Fala pra ele assim, ó. Mano, você tá pescando na época da ovada de peixe aí. Não pode pescar, não, porra. Essa vara aí. É a época do peixe procriar, porra. Tá maluco? Tá pescando na época que não pode não, galera. E aí? Isso aí dá cadeia, eu sou policial, porra. Falar que eu sou policial na vida real, isso aí é crime pra ele. Oh, he's a real life cop, and you're saying you're committing a felony, you know? I'm committing a felony? Yeah, I don't know what felony, bro. Yeah, I'm a cop, man. Qual crime? Qual crime? O crime? Crime ambiental, porra. Can I be read my life? Crime ambiental, porra. É ambiental crime. Artigo 799 da traço 6 do código zero, fi. 799 article... De 2 a 3 anos de prisão. E multa de 2 mil dólares. Ele é gringo, né, porra? Tá maluco? Eu inventei o código, inventei o código. Qual foi o crime ambiental? Crime ambiental é pescar na época de reprodução de peixes, no proibido. Ah, você está pescando. Pescando na época de reprodução de peixes. Você não pode pescar, né? Só no final do ano que pode pescar agora. Os peixes estão em ova, época de ova, aí eles estão crescendo, pode. É hora de reprodução de peixes, você não pode pescar aqui, não é? Certo, sim, sim, mas eu não, mas eu, sim, mas eu não estou pescando. Você não me pegou, eu só tenho um pão de peixes, não significa que eu estou pescando. Ó, falar pra ele é o seguinte, a gente vai liberar ele desse crime, só que como punição ele vai ter que matar um inimigo aí, velho, na cidade, que está solto aí. Se ele achar esse assassino aí, está matando aquele cara que estava lá embaixo no prédio lá, ó. Ok, vamos lá, galera. Vamos ver se ele vai fazer, né? Ele vai liberar ele desse artigo aí. Mas você tem que mandar falar em inglês, que eu não vou falar em inglês, ok? Ok. Ok, então eu vou liberar ele. Ok, pode liberar ele, pode liberar, pode liberar. Confiar no seu mano. Eu sou Billy. Ok, Billy, eu sou Breno, esse cara é João. João. Me dá louca, João. João. Alô. João. É bom te conhecer. João. Sim, sim. Eu sou Cop e Real Life, mano. Você gosta de Cop? Sim. Ok. Sim. Eu tive muita experiência de real-life, e nesse jogo ele é um bom shooter, mas... Tem que levar esse cara agora, hein? Se não é que dê uma arma pra ele, mas ele vai matar nós, né? Vai dar ruim aí. Vai, vai, vai. Não confiar não. Então vamos fazer o seguinte, o cara tem que matar na porrada, velho. Espera, matar na porrada? É. Vamos dar uma arma pra ele e ele vai matar nós dois, mano. Se liga na... Olha a tragédia anunciada. A gente vai dar uma arma pra ele, ele vai meter bala nos dois e vai ferrar com a... João aqui. Ok. Just kill a lot of gear guys and get a helicópter, you know? Nice job. So... You know... He has the skills. I don't have a lot of skills, you know? I just have the knowledge. Vai dar ruim. So... What are you gonna do? Caraca! Mandou a mãozinha. Uma assim, porra. Que mãozinha é essa aí? You know, Billy, you're pretty nice guy, Billy. I like you. Oh, gringa da hora, mano. I will protect you from John. Ok. Ok, John. Ele é um cara legal. Ele é. Vai dar uma pistola pra ele? Você acha que confia, mano? Não, não. Aí não. Não. Então, beleza. Deixa eu ver o que eu posso dar pra ele aqui, então. Não vou dar nada, não. Ok. John is looking... Uh... Vamos liberar ele e mandar ele fazer a linha pra cidade, então, velho. A gente vai... Ok. A gente vai trocar de lugar pra ele não saber. Não, não, não. Ele disse que você vai matar tudo. Olha a roupa da polícia aqui, ó. Fala pra ele pegar a roupa da polícia, que é a camisa da polícia aqui, ó. Pra ele virar policial também, ó. Ele vai te dar um outfit de copia. Então você pode virar... Oh, sweet! Sweet! Yeah! Pega aí, Lester. Caraca, o cara mandou o inglês pra casa. Já peguei o professor de... Ó! Agora virou policial, mano. Agora tá top, hein? Ele é o quê? Qual é o... Ele é um soldado raso ainda. Soldado, né mano? Ah, você é soldado. 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 Se ele fizer essa missão aí, a gente consegue passar ele pra cabo, hein? Pera aí. Aí ele vai ser o cabo na bunda. Ah, você é soldado. E eu vou ser o sargento. E você vai ser o... Eu não sei falar cabo. Seu capitão, ó. Não precisa falar cabo, não? Oh! Look! Look! Oh! Sir, yes sir! Ok, man! Congratulation! Ta-ta-ta! Ta-ra-ra-ra! Ta-ta! Ta-ra-ra! 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 Ta-ra-ra-ra! 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 Está ficando build de cinema, então. Isto, então, ok então. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Ta-ra-ra-ra! Ta-ra-ra-ra! Tambémora こvaは? Ta-ra-ra-ra... Ta-ra-ra-ra... Ta-ra-ra-ra-ra! Ta-ra-ra-ra-ra... Ok, lembra. Isso aí, mano! Se você fizer e fazer coisa... Muito bonito ou papo! E aí, o que ele vai fazer? Sir, sim, sir! Ele até deixou a vara dele. É, senão ele vai ser preso de novo. E aí? O que ele vai fazer agora? Ele vai vazar? Pô, deixa ele patrulhando na cidade. Olha um zumbi aí. Se ele achar o assassino, a gente sobe ele de cargo. E aí, você quer fazer o que aí, meu querido? Agora nós vamos fazer o que nós? Vambora? A gente vai esperar ele aqui, pô. Ele vai voltar? Ele falou que ia voltar, pô. Vamos ver. Ele vai voltar e armar e vai meter bala em nós. Cuidado, pô. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos aqui embaixo. Cuidado aí, mano. Ladies and gentlemen, I am a copy. Achou? Cuidado. Eu não vejo ninguém, mano. Oh, meu Deus. Cuidado. Agora vai dar ruim, viu? Vamos na cidade aqui, espotando é tudo. Vamos passar esse cara, vamos lá. Agora a missão é achar esse cara e eliminar ele, galera. Agora ferrou o rolê. Agora ferrou o rolê. Achei. Yo! Não é muito bom. Eu sou um frasso, cara. Ah, era, porra. Aí errei o que sei. Errei tiro de blaze, mano. Ei! Matei o cara! Bora. Corre. Mas ia dar o marmitex. Ih, estou sem pistola. Entra naquela casa aí. Espera aí, zumbi. Calmou. Tranquilo. Consegui matar o cara pelo menos. Será que era esse cara que era o assassino? Dei uma errada de tiro, mas acertamos depois. Ou uma gelatina, galera. Boa. Cara, very nice. Vai tirar onda de mim, velho. Nunca fui bom blaze com o scoop, velho. Sou bom sem o scoop. Tá bom. Matamos o cara. Já achamos, hein, galera. Achamos o cara que estava causando bagunça da cidade. Já foi eliminado, hein. Porra, não tinha o quê, mano? O louco, galera. 308, velho. Isso aí é um perigo para a geração, viu? Meu mouse bugou. Meu Deus, joga. Ah, meu Deus, bugou. Sabia que meu mouse estava ruim. Agora foi. Bora. Bom, eliminamos o cara, galera. Eliminamos o inimigo. Vamos ficar em alerta aí. Tá da hora demais o Holy Flake com os caras, velho. Apesar de eu não falar muito inglês com os caras, mas tá uma zoeira. Vamos ver se eu encontro os caras. Vamos lá. Esse scoop aqui, velho, que eu nunca dou bem com o scoop. Eu disse... Hospital, hospital. Aonde? Ok, mano. Hospital. Obrigado, vinte, senhor. Foi que o Billy que morreu era extremer. Você mandou a gente ir lá. Ah! Oh, shit! Oh, não! Desculpe, Billy! É imi noob! Não! Tem que zoom! É, kill os homens, kill os homens! Vai dar ruim, mano, uma merda, ó. Ele tem uma arma! Vai lá, com o meu PC. Meu Deus, velho! Tô dando tiro duplo. Vou morrer. Nossa, vou rir. Mano, agora que eu vi que eu tô no tiro duplo. Ah! Agora que eu vi que eu tava no tiro duplo, velho! Por isso que eu tô vendo que eu tô dando um tiro e tô errando. Meu Deus, cara! Fui muito ruim, galera. Ah, gatinho, gatinho, gatinho. O que? Ele tá me fazendo trabalhar. Você pode pegar o seu negócio. Eu não me importo. Oh, meu Deus, cara! Eu sou um corpo, motherfucker! Tenho que lutar, Billy! Tenho que lutar, Billy! Tenho que lutar, Billy! Congratulation, meu amigo! Uuuuh! Ah, mano! O Billy traiu nós, galera! O Billy traiu a gente, velho! Billy safado, cara! Então o Billy, ele era um criminoso disfarçado de polícia, mano! Billy miserável, cara! Eu te acho ainda! É.